A SEC fez um grande trabalho ontem com a operação Ega Omnis, operação que prendeu várias pessoas relacionadas a essas quadrilhas que mexem com jogo de tigre, com tráfico de drogas, que assassinam pessoas e estranhamente houve participação de advogados também na operação. E aí, logo, claro, atendendo a pressões corporativas, sai uma estranha nota hoje pela manhã da Ordem dos Advogados do Brasil, o presidente Caio Saraiva, dizendo que estão sendo tomadas todas as medidas necessárias no sentido de assegurar a prerrogativa dos advogados, inclusive HC, por violação de prerrogativas. Inclusive HC, por violação de prerrogativas. Informa ainda que serão tomadas providências necessárias para que seja apurado o vazamento de informações sigilosas para os meios de comunicação. Olha que coisa absurda! Meios de comunicação. Os advogados foram presos porque estavam facilitando venda de decisão e venda de processo para os bandidos. E o presidente da OAB está preocupado porque a imprensa noticiou. Isso é a coisa mais safada que eu já vi, vindo de um presidente de uma instituição como a OAB. Caio Saraiva, vou te explicar aqui bem uma coisa. A ordem dos advogados do Estatuto da OAB, no artigo 44, ela tem a obrigação de defender a Constituição, a ordem jurídica, o Estado Democrático de Direito, promover a representação, a defesa, a seleção e a disciplina dos advogados. OAB não é mãe protetora de quem está cometendo o crime, porque estas pessoas não estavam na condição de advogado atuando. Atuaram como criminosos. Inclusive, presidente, tem um chamado Pablo, viu, que foi preso ontem, que está nomeado aqui na Assembleia Legislativa. Presidente, tem... Presidente Iracema, tem um advogado preso ontem na operação da Polícia Civil, nomeado num gabinete aqui da Assembleia Legislativa. Então, é bom que seja apurado, porque ele facilitou, entregou o token dele para as pessoas acessarem processos judiciais sigilosos. Então, é boa apuração da casa em relação a isso. Volto aqui, ó. Advogado tem dever de preservar na sua conduta, honra, nobreza e a dignidade da profissão. E zelar por sua atuação profissional. Então, uma nota como essa aqui, seu Caio Saraiva. Envergonha, advocacia e os bons advogados. Defensor de advogado, bandido. Absurdo. Ah, vai esperar o trânsito em julgado para dizer, tem materialidade. Está lá. Inquérito está claro. Hoje vai ter reunião, o pessoal da SEIC com certeza vai mostrar tudo, porque foi tudo respeitado. Inclusive, estão lá em Pedrinha, na tal sala de Estado Maior, que tem que ficar preso. E foram representados não em flagrante, foi uma prisão preventiva. Não teve nada errado. Os equipamentos foram tirados dentro da casa dos advogados. Não teve violação de escritório. Então, não tem essa conversinha de violação de prerrogativa de advogado. E nem muito menos essa de dizer, ah, agora trabalho em casa, é extensão de escritório. Não é. Esse não é o entendimento judicial. Vamos lá. Falar aqui da falta d'água. Muitas pessoas me procurando. Pedir a Caema mais esforço para resolver essa questão da adutora que rompeu. Por favor. Continuidade dos esforços. Tem bairro ainda sem água e tem bairro com pressão muito baixa. A Caema é uma empresa que só dá prejuízo ao governo. Considerar eventual privatização. Porque para ela funcionar, precisa de 55 milhões de reais por mês. Para fazer o mínimo do serviço. E hoje ela apura 33, 34. Então, é uma bomba. Não vai ser resolvido. Então, é bom pensar no que fazer com a Caema. Para acabar a falta d'água. A população não aguenta mais. Balde. Carregar balde. Ficar sem água em casa. Sem condição de fazer uma limpeza dentro de casa. Isso é absurdo. E pedir também ao governador que sejam tomadas providências. Para que haja um uníssono de diversões em relação a essa situação do Detran. Ó, esse áudio aqui, só para concluir aqui, presidente. Concluiu, deputado. Concluiu, deputado. E hoje é geral, em todos os postos. Aí a gente não consegue emitir nada. Ó, esse áudio aqui que eu alterei para preservar a voz da servidora, obviamente. Chegou a minha pessoa dizendo o quê? Que desde o dia 15, instabilidade do sistema, não permitindo licenciamento com a taxa de R$ 85,00. No dia 19 de dezembro, mudou. Foi para R$ 150,00 e poucos. Houve o aumento do IPVA, do licenciamento do Detran. Houve esse aumento no dia 19. Então, as pessoas ficaram aí sem conseguir tirar a taxa e agora estão tendo prejuízo. O que se pede? Razoabilidade. Quem tiver tentado tirar as taxas comprovadamente antes do dia 19, que o valor seja o valor de R$ 85,00. É o pedido que se faz à população. Muita gente tem me demandado isso aqui nas redes sociais e fica esse apelo ao governador, tendo em vista que o diretor do Detran disse que ele não pode fazer nada. Eram essas palavras. Muito obrigado. Obrigado.